E aí pessoal, beleza? Pessoal, estamos trazendo hoje para vocês um vídeo bem diferente. A gente vai estar fazendo a receita dos mini donuts, mostrando passo a passo como a gente faz. Espero que vocês gostem, vamos tirar algumas dúvidas também do processo e acompanha aí. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, adicione dois ovos. Agora é só mexer bem. Adicione 250 ml de leite. E durante todo o processo, mexa bem, até ficar uniforme. Adicione 50 ml de óleo. Adicione 1 xícara de açúcar. Nesta massa, utilizamos leite ninho em pó, podendo ser também utilizado a essência de baunilha. No caso, vai de sua preferência. Se for utilizar baunilha, 5 gotas apenas por massa. Se for leite ninho, de 3 a 5 colheres. 2 xícaras de farinha de trigo. Neste caso, percebe que a gente adiciona apenas 1 xícara, mexe o máximo até dissolver bem. Depois, colocamos outra xícara. Finalizamos com a tampinha de fermento em pó. Para facilitar a produção dos mini cake donuts, utilizamos uma bisnaguinha. Durante o processo de um donut e outro, unte sua máquina com óleo ou também pode ser utilizado marganina. Para não deformar seu mini donuts, utilize 2 palitinhos de churrasco. De 3 em 3 minutos, vire a massa para que chegue ao ponto dos dois lados. Música 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 Em nossa receita rende 42 mini cake donuts. Música 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 Aqui que começamos o processo de confeitaria. Música 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 Colocamos granulado agora em cima para encerrar, mas pode ser de sua preferência, outro chocolate em cima, outros desenhos que podem ser feitos, e aí fazemos isso em todo o processo. Já no chocolate branco utilizamos corante da sua preferência cor. Misture bem e repita o processo. Misture bem e repita o processo. Finalizamos a nossa produção. Aqui utilizamos uma embalagem que cabe 4 mini cake donuts e vendemos cada unidade a 10 reais. Uma dica importante, dure em média 4 dias fora da geladeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!